Na segunda metade da década de 40, na primeira de 60 e especialmente na de 50, o Brasil teve como protagonismo partidário três grandes partidos. Dois criados por Getúlio Vargas, PSD e PTB, e aquele que fazia oposição ao getulismo, ao DN. Bem, não recordo-me porque sou de 1960, mas tive a oportunidade de ouvir e ler que muitos eleitores iam exercer o direito do voto e aqueles que não tinham nenhum nome, seja a Câmara Federal, seja a Assembleia, e iam lá na lista dos candidatos do partido que militava ou simpatizava e escolhia um candidato. Nesse período nós tínhamos partidos fortes, consolidados. Por quê? Porque o voto não era no candidato, era no partido, com base na tese programática, na tendência ideológica e na formulação de atuação partidária. O Brasil vive ultimamente essas instabilidades no seu processo democrático. Já tivemos dois pedidos de impeachment de 90 para cá. Vejam só, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Só concluíram o mandato, Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, cada qual com oito anos a frente da administração federal. Sarney, que sucedeu Tancredo Neves, que nem assumiu, passou por muitas dificuldades. O Congresso virou um balcão de negócios, como na aprovação da emenda para a reeleição de FHC. E sempre são candidatos escolhidos. Basta olhar bolsonarismo, lulismo, essa polarização em relação a nomes. E não há partidos. Temos aí 40 e tantos partidos, mais 70 na fila, pedindo inscrição na justiça eleitoral. É uma geleia geral, uma salada absoluta. O eleitor vota para governador num candidato de um partido, presidente de outro, enfim. Não chegamos a lugar nenhum. Dia desses, o prezado amigo Natalino Lázari, que foi duas vezes prefeito de Arroio 30, e como tal, presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, também deputado estadual, consultor de marketing, um homem muito articulado, me fazia algumas ponderações. Mas, pô, Prisco, nós não temos partidos. Tudo gira em torno das lideranças. É. E é verdade. O líder faz o que bem entende. E, às vezes, deixa o partido à deriva. A Deus dará. Vamos citar um caso específico, mais recente. do jovem Jean Loureiro, com uma carreira política promissora, elegeu-se prefeito em 2016, derrotando a ex-prefeita de dois mandatos, Angela Min, por pouco mais de mil votos. Realizou uma belíssima gestão. Tanto é que foi reeleito no primeiro turno. Angela Min ficou em quarto lugar, com uma baixíssima votação, resultado da aprovação de sua administração. Ok. Aí, depois de empossado para o segundo mandato, um ano, um pouquinho mais, depois, renunciou para ser candidato ao governo do Estado em 22. Numa aventura absoluta. Resultado. Chegou em quarto lugar. A prefeitura agora ficou com a sua renúncia nas mãos de Topaz Silveira Neto, que era seu vice, candidato à reeleição. com grandes chances, porque continua realizando uma boa administração na capital. Jean deixou União Brasil, seu partido, resultado da fusão do Democratas com o PSL. Adeus dará. Sem era nem beira. Sem futuro. E ele próprio, se não tivesse renunciado, completando o mandato, seguramente elegeria Topaz, o sucessor, no ano que vem, 24, correria o Estado em 25, para ser um fortíssimo candidato contra Jorginho Mello, em 26. hoje, perdeu o protagonismo. Se reeleito, a grande figura da capital passa a ser Topaz. Porque foi assodado Jean Loureiro. E vai ter que fazer o que Napoleão Bernardes, prefeito também de dois mandatos em Blumenau, que renunciou lá atrás para ser candidato ao Senado, acabou vice de Mauro Mariani, não foram para o segundo turno, agora buscou um mandato de deputado estadual. Ou seja, Jean vai ter que recomeçar. Esperto foi Fabrício de Oliveira, que ameaçou renunciar a Prefeitura de Balneário Camboriú, continuou, vai completar dois mandatos, tem tudo para eleger o sucessor, e pode ter um projeto de destaque em 26. Então, que fique como reflexão, não só para que os políticos pensem também no partido que os abriga, mas que também o eleitor fique atento a escolher candidatos do partido com o qual se identifica. A referência não pode ser candidatos ou lideranças, tem que ser sempre o partido, para que possamos ter uma democracia e uma base político-partidária eleitoral consolidada. É isso aí, compartilhe os conteúdos, inscreva-se no Instagram e dê uma espiada no blog e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.